Meus irmãos, olha só esse vídeo aqui, olha o que ela pegou a filha dela fazendo. A filha dela tem 3 anos de idade, presta atenção. Obrigado, Senhor, por essa cor da vida. Obrigado, Senhor, por essa graça. Obrigado, Senhor, por essa graça. Se você morreu na cruz, obrigado. Ajuda as pessoas que não estão sem casa. Obrigado, obrigado. Amém. Coisa linda, gente, que coisa linda. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Vendo esse vídeo aqui que vocês me marcaram, eu já me lembro logo de uma passagem que tem lá em Provérbios. Ensina a criança no caminho e que se deve andar, para que quando ela cresça, não se desvie-se dele. Coisa linda esse versículo. E onde está o segredo desse versículo, irmão Sherman? Está no, no caminho. A Bíblia não diz, ensina a criança o caminho. Porque se o Salomão escreve assim, ensina a criança o caminho, dá a entender que eu posso falar assim, ó, o caminho é aquele lá, ó. Você vai lá, mas eu estou aqui, eu estou fora do caminho. Mas eu estou ensinando, ó, o caminho está aquele lá. É aquele famoso, faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Isso não funciona por muito tempo, não. Porque a palavra até convence, mas o exemplo arrasta. E nós sabemos que, principalmente quando se trata de criança, elas são esponjas e suga tudo à sua volta. E a pergunta que fica nesse vídeo é, qual é o tipo de exemplo que você tem deixado para os seus? Qual é o exemplo que você tem deixado dentro da sua casa? Meu querido, vai por mim. O exemplo arrasta. Ensina a criança no caminho. Você precisa estar no caminho também. E vendo o vídeo desse, eu não posso pensar outra coisa, que obviamente se a criança, ela tem um exemplo dentro de casa. Posso estar errado? Posso errar. Não conheço. Mas eu acredito que ela tem um exemplo. Criança de 3 anos fazendo isso aí sem exemplo, irmão? Não vejo, não. Não vejo dessa forma, não. Então acredito piamente que existe assim um exemplo dentro dessa casa. E essa criança olhou aquilo, viu e está sendo ensinada, inclusive. Coisa linda, né? Ensina a criança no caminho. Esteja nele também. E meus irmãos, para quem chegou até o final desse vídeo, eu tenho um grande presente para você. Eu sei que tem muita gente aí do outro lado que tem dúvidas e não sabe por onde começar lendo a Bíblia. Foi pensando nisso que eu elaborei um cronograma incrível. Cronograma por onde começar lendo a Bíblia. Eu recebo esse tipo de pergunta direto no meu direct, nas minhas redes sociais, direto, direto. Irmão Sherman, por onde eu começo? Por onde eu começo? E aí vocês pediram e eu criei um cronograma. Onde eu lixo 66 livros da Bíblia em ordem que eu leria. Se fosse um novo leitor, então você vai seguir o que está lá. E ao lado ainda coloquei o resumão de cada livro, carta, epístola, evangelho. Para deixar a sua leitura muito mais dinâmica. Entra aí no meu perfil. Clica no link da biografia. Segue passo a passo e a gente se vê lá. No mais é isso. Tamo junto. Somos um More Vibe. Mais Bíblia.